Amigo leitore do blog de Corrainovo, o nosso bom dia e feliz terça-feira. Recebemos um aula aí do engenheiro Eudice Medeiro, da CAERN Corrainovo, sobre abastecimento. Veja o aula. Amigo Corrainovense, a CAERN informa os seus clientes e usuários que hoje, terça-feira, estamos abastecendo o setor 4, 3, que é o último setor desse ciclo operacional, que corresponde aos bairros e distrito industrial e parque Brejuí. Esse abastecimento será continuado até amanhã, às 17 horas, quando o sistema passará a abastecer a cidade do Acari. Tenham todos um bom dia. Segundo o aula aí, o abastecimento hoje é distrito industrial, parque Brejuí e bairro Silvio Bezerra de Melo. Segundo o aula, informação da CAERN, abastecimento de alva para hoje. Desejamos a todos os leitores e leitores do blog de Corrainovo, uma terça-feira com paz, saúde e felicidade. Fique na paz de Deus.